Minasã Konnichiwa Burish Sures, buonesh Yoroshin Num vídeo de sexta-feira onde nós mostramos um monte de coisa e essas balinhas aqui também Nós pedimos likes de vocês para experimentar essas balinhas E olha só, a gente passou de 50 mil likes Uhuuuh Então a gente tá aqui, oh Pra experimentar essas balinhas agora Uhuuuh Pra quem não assistiu o vídeo, essas balas são balas super azedas Só pela embalagem já dá pra sentir uma azeda, aqui o E pelo que a gente percebeu essa daqui é a menos pior Essa daqui é de menta Dá pra perceber pelo cabelinho dele, verdinho, folhinhas de menta Depois, essa daqui de umê Parece ser um pouquinho assim Um pouquinho mais azeda do que é de menta Umê é ameixa É bem comum no Japão estar representado por esse cabelo Aqui laranjado E por último, essa que a gente julga ser mais azeda Que é de limão, dá pra ver pelo desenho do cabelo Do rapaz aí também é tipo o meu Só não é amarelo Na parte de trás da embalagem está escrito que se você comer Uma balinha é Você é mais ou menos duas, três, quatro Até cinco, se você conseguir comer Cinco balinhas seguidas Significa que você é maço Na verdade é isso, significa que você está vindo 100% do azedume da bala Não, mas significa que você é É maço É o cara Tá pronto Logan? Tô pronto, não tô Falei errado já, vai Ai você vem Vocês sabem que comigo não tem problema né? Dificilmente essas balinhas vão fazer alguma coisa comigo Agora é preto, eu tô vendo você caindo para trás preto Parecendo um cepo de madeira Caindo para trás Eita, tá escrito aqui a frase Okiro, okiro, okiro Significa, acorda, acorda Acorda Nossa, tem cheiro de house A bala parece um bujãozinho Meio transparente Ih, tá daqui Tá daqui, mas Falei errado Nossa, é o house preto É um pouquinho mais que o preto Eu acho que é um pouco mais forte do que house preto É A consistência da bala é igual A bala é dura Igual a do house Não gostei não Se a gente for ficar chupando essa bala até ela quebrar toda vai demorar Porque vocês viram que ela é meio gordinha né? Então eu vou quebrar Dá licença, desculpa o barulho Dentro tá falando que tem alguma coisa É Rapaz Aqui no cantinho aqui ó gente ó Falando que tem mais ardido dentro Tá, tá muito mais do que o house agora Morte A boca tá chorando Vai lá perto ó Olha lá Não tá muito ó Tá chorando Nossa, mas limpou o nariz hein Isso é bom hein Olha Até respiro melhor Acho que eu não vou chegar nessa parte da bala não Vai até chegar Morde o peixe Não, vou morder não, tá louco Nossa, que delícia Tá muito Quer ver eu provar pra vocês se tá de boa? Toma água Nossa, desce queimando O ardido dessa bala é bem forte Mas não é que não dá pra aguentar, dá pra aguentar Agora a gente vai pra Dilmê A Dilmê provavelmente é doce né? Parece balinha de morango Bonitinha, só parece né? Parece que é um pouquinho macia também Balinha mole Ih, essas daqui que são ruins Engana E no meio também tem coisa né? No meio também tem a coisinha que é pra fazer Fazer morrer Tadakimasu É Nossa Nossa Deixa eu dar uma amarradinha aqui ó É um pouco doce É um doce meio com vinagre parece né? Meio azedo Nossa senhora Eu vou morder, pera Tô puxando aqui Eu puxo aqui ó As têmporas Nossa, saliu algum tanto, olha Que isso, eu não consigo adorar esse óleo Do lado de fora já é um pouco azedo Mas normal, só é azedo Agora a hora que você morde Aqui em cima tá escrito Quen San Se eu não tiver lendo errado Que significa ácido cítrico Tem 3.800mg nesse pacotinho Nesse daqui também Vamos pro próximo Bridget Já tá pronta? Eu já terminei A Bridget tá chorando mesmo Tá chorando pra caramba Tô chorando não Você que tá chorando Afinal fica bom Quando só sobra uns 10% da bala E agora Para o cabelo do Logan Vamo lá Aí Ó, peguei uma dourada Fica com a dourada Essa deve ser mais azeda Também parece igualzinha de um meio ó Ela é amarela Acho que vocês não estão vendo amarela Mas é amarela E é macia também Tá daqui mais No meio também tem aquele Better guess lá Azedo Eu pensei que era pra colocar 5 balinhas De uma vez dentro da boca Mas não cabe Porque elas são gordinhas Se eu colocar 5 eu morro O lado de fora ó Essa é bem docinha Muito bom Tá morrer Mostra aqui ó Hum, tampa o rosto Essa tá pior Eu acho que é pior do que chupar limão Essa é pior de todas Eu já compro a segunda Porque falou que se comer 5 É macho E vai passar mal Meu Deus Por que essa bala? 3 4 5 Choro não Agora tá doce Tá vivo? Não consigo falar Eu só não consigo falar Por causa da quantidade de bala dentro da boca Nossa, que 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 é isso que essa bala tem? Só não dá pra falar porque a boca tava cheia de bala Mas terminando agora A sensação que eu tenho Depois de comer todas essas 5 balas assim Uma seguida da outra É que pegaram o limão e esfregaram assim dentro da minha boca assim Por que eu fui até lugar assim Porque tá tudo, tudo azedo Não é uma sensação muito agradável não Uma só eu acho tranquilo E essa bala fez meu nariz ficar escorrendo um pouco também É a mesma sensação quando come pimenta Um lamen por exemplo com pimenta Essa de limão, que que é isso gente? Sabe aquela bala azeda que em volta é o pó azedo e aí depois ela fica meio doce? É parecido com essa bala só que essa daqui é pior, muito pior Também acho porque essa com o pó Você coloca na boca já é o azedo e aí o pó acaba, acabou o azedume né? Some, a bala fica boa Só que essa daqui fica um azedo constante depois que você morde ela por um bom tempo Eu acho que é porque o azedo ele gruda na bala que é mole A bala é mole e daí mistura tudo ali ó, o azedo não some não Se for pra fazer alguma brincadeira ou dar pra aquele seu amigo e inimigo Essa daqui é boa E esse daqui foi um vídeo especial graças ao like de vocês Vocês quiseram esse vídeo, então tá aqui ele está feito, muito obrigado Esperamos que vocês tenham se divertido com o vídeo Obrigado por estar assistindo até aqui e até o próximo vídeo Não esquece de dar like favorito nesse daqui também, tá bom? Muito obrigado Má ta né? Má ta né? Bye bye!